Rapaziada, eu achei um condomínio aqui no Rebaixados Elite Brasil Como, Genialso? Acompanha o vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês como eu achei E como vocês podem achar também esse condomínio aqui no Rebaixados Elite Brasil, né mano? Opa, e aí abençoados que a paz do Senhor Jesus existiria na vida de vocês Mano, é o seguinte, rapaziada, hoje o vídeo deu sem enrolação aí pra vocês, né mano? Eu achei um condomínio aqui no jogo Como assim, Genialso? Mano, você sabe que a gente tá com a nossa série aí, né mano? De coisas que a gente gostaria que tivesse no Rebaixados Elite Brasil Que teve nas versões antigas, mas não veio pras versões atuais, né mano? Então, eu achei aí um condomínio nas versões antigas aqui do Rebaixados Elite Brasil E hoje eu vou mostrar pra vocês aí, bonitinho aí, né mano? Esse condomínio aí pra vocês verem aí certinho e tal, fechou? E qual versão? É a versão antiga aí do Rebaixados Elite Brasil Eu vou mostrar pra vocês certinho aí, acompanha o videozão aí meus parceiros Mano, nessa versão aqui, rapaziada, do mapa ele já é dividido aí por algumas áreas, né mano? Aqui, ó, se vocês for parar pra analisar Essa parte aqui é as favelas, né mano? Aqui é a favela, não, a favela, correto? Essa parte aqui são os conjuntos habitacionais Que são as casas aí mais humildes, correto? Aqui, né, aqui tem as principais áreas da cidade que é Correio, não, é aqui na frente, ó Aqui são as principais áreas da cidade que é posto, oficina, hospital, colégio, banco, concessionária, né mano? Isso aí é dividido assim, aqui tem um bairro mais nobre, correto? Um bairro mais, tô até perto dele, que tem umas casas aí mais sofisticadas, vamos dizer assim Só que nessa rua daqui, mano, ó, tem umas casinhas mais básicas, correto? E as casas são espalhadas aí, mano, vou mostrar pra vocês aqui, ó mano Aqui é um bairro mais sofisticado, esse bairro que a gente tá aqui, ó mano, ó Tem essa casinha aqui, esse negócio aqui, não sei o que, em construção, né? Aí tem a favela aqui do lado esquerdo Vocês podem ver que aqui é, mano, só casa de luxo, ó Casa com dois andares, pode ver o portãozão aí, ó, muito massa, né? Não, tipo, aqui tem umas casonas e aqui também tem umas casas básicas, né mano? É meio misturado aqui, né? Olha, tem uma casinha simples aqui, meio básica, classe média, de pessoas de classe média É meio misturado, mano, meio misturado aqui, esse bairro correto Aí, ó, aí aqui também é tudo misturado Tem uma casona ali, outras casinhas básicas aqui, ó, tal É, aqui é tudo misturado, rapaziada, não tem um lugar específico, mano Aqui que é mais casinhas básicas, não tem casarão Aqui são os conjuntos habitacionais, ó Construção de 368 unidades habitacionais, né mano? Aí, ó, programa Minha Casa Minha Vida Total investido, deixa eu ver 26 milhões, 900, não, aqui é 26 bilhões, ó 26 bilhões, 933 milhões e 200 mil Não, é 26 milhões, 963 mil e 200 É isso, 26 milhões de vestidos aqui nessas Esses conjuntos habitacionais, essas casinhas aqui E tem um drive-thru no meio dos conjuntos habitacionais, né mano? É meio bagunçado isso aqui, rapaziada, mas é isso, né mano? Drive-thru no meio dos conjuntos habitacionais, né mano? Aí, aqui tem umas casinhas mais chiques, ó Aqui é um bairro mais nobre aqui, ó Tem umas casinhas mais chiques Como vocês podem ver aí, ó, né mano? Casinha bem chique aqui, véi Aqui, inclusive, tem a casa mais chique da cidade, né véi? Que é aquela ali, que tem até piscina Isso aqui é só casa chique, mano Aqui é só casa chique Piscina Aí, aqui tem um restaurante, né mano? Aí, é bem bacana aqui Correto shopping, tudo bonitinho Mas não tem uma área reservada, tipo Para um condomínio, esses lugares assim, né rapaziada? Não tem essa área reservada, né? Inclusive, rapaziada Eu fiz até umas montagens aí de um condomínio, mano Certo? Mas eu vou ver se eu tenho as imagens aqui Já vou mostrar para vocês, beleza? Bom, rapaziada Achei aqui as imagens, mano Aqui, rapaziada É um condomínio de luxo, né mano? Vocês podem ver aí Que tem uma rua, mano Esse lugar aqui é no GTS, beleza? Beleza, aqui ó A entrada é mais ou menos assim Desse lado aqui, ó É uma entrada É um condomínio privado, certo? Pode ver que tem várias casas de luxo aí, ó Bem bacana, né? Eu tenho uma casa aqui vermelha Outra roxa Tá verde, azul, marrom Então tem várias casas top E no fundo dessas casas tem piscina, né mano? Tem esses condomínios aí mais sofisticados, né? De gente rica e tal Poderia ter algum outro tipo de condomínio Sei lá, tipo uns prédios Alguma coisa assim, né rapaziada? Acho que seria top também Se tivesse um revista aqui No Rebaixadorite Brasil, né mano? Não esquece que vocês acham, deixe nos comentários Fechou? Minha opinião ia ficar muito da hora, rapaziada Ficar bacana aí Correto? Na minha humilde opinião Mas vamos lá pra versão antiga do Reb Que tem algo parecido com isso, né mano? Vamos lá Deixa eu ver onde é que tá aqui Tá no Blue Stakes Aqui, mano Aqui estamos aqui na versão antiga do Reb, né velho? É Baixadorite Brasil aí Com suas versões antigas E aqui, mano Porque não tem nenhum minimapo Mas aqui, mano Aqui é mais diferenciado, mano Aqui, ó Tem tipo um loteamento aqui, né? Um lugar vazio aqui Pra construir casas e tudo mais Tem umas casazinhas aqui, ó Umas casinhas basiconas aqui, né? Isso aqui é o que? É uma garagem? Será que dá pra entrar aqui? Que danada, mano Tem essas casinhas básicas aqui Eu acho que atolei o carro, eu acho, hein? Vixe Ficou preso aqui o carro, mano Deu ruim, rapaziada O carro ficou preso agora Bora, meu filho Não quer sair não, rapaziada Digita F aí, rapaziada Deu ruim pro carro aqui, mano Deu ruim pro carro Deixa eu ver aqui se arrumou Aqui, arrumou nada Não sei se faltou gasolina O que que foi aqui, mano? Deixa eu voltar aqui pro menu Bora jogar de novo, mano Bora jogar de novo, aí pronto Agora tá bom Bora voltar lá pro lugar Que a gente bateu o carro lá, mano Quando eu falei Eu já até mostro isso aqui No outro vídeo, mano Que a gente gravou aí Do viaduto, né? Que tem no jogo aqui Mas não tem na versões atuais Do Reb, né, velho? Eu acho que o viaduto Combinaria demais com o Reb, mano Mas enfim, né? Aqui tem tipo uma ruazinha Sem saída, né? Aí, ó Pronto Eita, mano Olha isso Peraí Fiquei preso aqui Nossa, velho Ficou preso Agora, mano Tipo Esse aqui tem umas coisas Que deveria ter na versão atual Na moral Muita coisa, velho Tipo esse Tipo, rapaziada Isso aqui, mano É tipo um condomínio Isso aqui, ó Tá ligado? É um condomínio, mano Isso aqui, praticamente, ó Vocês viram que tem entrada aqui, ó Pros apartamentos Mano, que legal Tipo, aí, ó Tipo, um condomínio mesmo, rapaziada Isso aqui é bem da hora, mano Isso aqui, ó Com os prédios e tal Mano, se viesse isso aqui pro jogo, mano Pro Reb Ia ser muito da hora, pô Ia ser muito, muito legal, velho É isso Tem essa parte Essa área aqui Tem a outra aqui, ó Mano São vários, mano Que da hora, velho Vários apartamentos Aí pra galera morar, né, mano Bem bacana aí Na minha opinião Ia ficar muito da hora no jogo, né, rapaziada Comenta o que vocês acham aí, mano Comenta aí, né Deixa eu falando aqui sozinho, não Comenta aí alguma coisa aí Fechou Aí, ó Tem as casinhas aqui Eita, mano Nós só rampando, filho Só rampando Aí aqui, ó Mais condomínio aqui também, mano Mais condomínio aqui também Eita, mano Olha a batida monstra Que a gente deu aí Segura, mano, ó Tem, então, lá A áreazinha aqui De, tipo, estacionar uns carros E tal Aí a ponte Que eu mostrei nos últimos vídeos aí, né, mano Bem bacana E, mano Aí, ó Outro condomínio aqui Muitos, várias Várias de condomínios aqui, né, velho Bem bacana aí E não tem Nas vacinas atuais, né, mano Nas vacinas atuais não tem isso aqui E, cê é louco, mano Tá faltando isso aqui Nas vacinas atuais do Reb, mano Tá faltando, rapaziada Minha opinião tá faltando aí Certo? Comenta aí o que cês acham, abençoados Comenta aí Certo? Porque eu quero saber o que cês acham aí É... Nessa questão Fechou, mano Aí, ó Deixa eu ver aqui Bora vim pro lado de cá também, ó Então, aqui o quê? Aqui tem uns prédios já normal Tá vendo? Ó, que cês veem que não tem as áreas De se andar do lado ali e tal Mas já é umas áreas Normalzinhas, né, velho Aí, aí, ó Que da hora Aí, aqui tão os prédiozinhos normal Pá Aí, aí Mano, e tipo Esses prédios aqui, mano Foi até a versão Umas versões mais à frente também Depois o Sebi foi lá e tirou, mano Eita, vai bater aqui, velho Olha isso Olha a bagaceira que tá aqui, mano Bora, meu fio Aí, ó Pronto Essa versão aqui, mano É tão antiga Que só tem dois carros, rapaziada Dois carros E aí, ó Aqui estamos novamente aqui Aqui é outra parte do condomínio, mano Olha aí, ó Mano, isso aqui é Literalmente um condomínio Você vê aqui a entrada Aqui tem uns muros aqui Tá vendo, ó Aí, aqui você vê Os lugarzinhos aqui Massa, ó Mano, isso aqui é um condomínio mesmo, rapaziada Olha aí, ó Que da hora, velho E no caso O Sebi, mano Eu acho que ele acabou Optando em tirar isso aqui E colocar os conjuntos habitacionais, mano Tá ligado? Isso aqui é tipo um condomínio mesmo Tá ligado, ó Olha esse casarão aqui Fio, ó Os murosinho Ó, mano É um condomínio mesmo aqui, rapaziada Tá vendo, ó Tem até um lugar sem saída aqui, ó Tem a casinha aqui Casarão Casinha não Casarão, né Casarão Que da hora Isso é louco, mano Isso é doido Poderia ter no jogo isso aqui, mano É a minha opinião, né Tipo assim Eu falei que ia ficar muito da hora Muito da hora Eu não sei, né Mas ia ficar Ia deixar bem diferenciado o jogo, velho Ia ficar bem diferenciado Mano, comenta aí outras coisas aí Mano, retrovisorezinho realista Mano, aqui o jogo Apesar de ser antigo, mano Tá bem Tá ligado, ó Bem desenvolvido Olha o câmbio aqui dele Aqui, ó Bonitinho Né Tá bem massa o joguinho aí, rapaziada Bem massa aqui, né Aí aqui só tá dando 70 Aqui é o É o Acho que é o RPM É o giro, né Véi 70 Aqui dá 160 Aqui o Aça Velosa, mano 160 Aí brincando aí, ó Né Só que o ponteiro não são funcional Os ponteiros não são funcionais Mas aqui tem um ponteiro funcional Que nem quer nada a ver Esse ponteiro aqui, velho Sério mesmo, rapaziada Nada a ver Bora, mofianda Vixe, acho que deu algum problema Na saveira Ou faltou gasolina Ou alguma coisa Que ela não quer andar mais É, rapaziada Deu ruim pra saveira, hein E tá F aí, mano E, rapaziada Esse aí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Mano, se você gostou aí Deixa o like Tamo junto Tchau